Diga assim, Senhor, eu autorizo. Pode me usar. Pode me abençoar. Eu autorizo o Senhor me abençoar. Eu autorizo o Senhor me abençoar. Eu autorizo o Senhor me abençoar. Autorize a Deus agora. Diga, diga essas palavras. Eu autorizo o Senhor a me abençoar. Deus, que venhamos te buscar tão intensamente. Tão intensamente como buscamos as suas bênçãos. Que venhamos não apenas buscar a bênção. Mas venhamos buscar de todo o coração, sempre com muita fé. Aquele que concede as bênçãos. Que é o Senhor. Meu Deus, chegue a cada coração que ora conosco. Cada pessoa que crê em um milagre especial para o dia de hoje. Para esse momento. Pai, visita algum familiar. Visita, meu Deus, essa pessoa do qual ela intercede. Visita. Porque essa pessoa autoriza. Autoriza o Senhor a agir na vida dela. O Senhor precisa da nossa autorização. Meu Deus, meu Pai, que venhamos ver o Senhor nos honrar diante de todos aqueles que nos fizeram sofrer, chorar, nos humilhar, nos zombaram de nós. Veremos ainda, meu Deus, com os nossos olhos e todos verão que o Senhor é Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Você crê? Pai, seu app de vídeos curtos.